Uma circunferência tem centro no ponto C com as coordenadas menos 1, menos 3 e tem um raio de 6 unidades, onde fica o ponto P de coordenadas menos 6, menos 6. Temos três opções, no interior da circunferência, sobre a circunferência ou no exterior da circunferência. E o que é importante perceber aqui é o que é uma circunferência. Se temos o ponto C, que é o centro de uma circunferência, uma circunferência de raio 6, vou desenhar esse raio, vamos considerar que isto é o raio, é 6 unidades. A circunferência vai ser algo mais ou menos assim. Lembrem-se que a circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão exatamente a 6 unidades de distância daquele centro. Esta é a definição de uma circunferência. É o conjunto de todos os pontos que estão exatamente a uma mesma distância fixa do centro, neste caso, 6 unidades. Se, por exemplo, P estiver a menos de 6 unidades de distância do centro, vai estar no interior da circunferência. Se estiver exatamente a 6 unidades de distância do centro, vai estar sobre a circunferência. E se estiver a mais do que 6 unidades de distância do centro, vai estar no exterior da circunferência. Portanto, a questão aqui é encontrar a distância entre estes dois pontos. Se a distância for menor do que 6, está no interior. Distância igual a 6 está sobre a circunferência. Distância maior do que 6 está no seu exterior. Vamos fazer isso. Se quisermos encontrar a distância, bem, há diversas notações para a distância. Vou escrever CP, que vai ser igual a... A fórmula da distância vem diretamente do teorema de Pitágoras. Vai ser a raiz quadrada da nossa variação em x ao quadrado, mais a nossa variação em y ao quadrado. Qual é a nossa variação em x? A nossa variação em x, se considerarmos C, o ponto inicial, e P, o nosso ponto final, mas também podemos fazer ao contrário, a nossa variação em x é menos 6 menos menos 1. Menos 6 menos menos 1. Tudo ao quadrado. Assim, o que temos aqui dentro é a nossa variação em x. Então, estamos a considerar a nossa variação em x ao quadrado. Depois, adicionamos a nossa variação em y ao quadrado. Vamos de menos 3 para menos 6. A nossa variação em y é menos 6 menos menos 3. Menos 6 menos menos 3. Tudo ao quadrado. Esta é a nossa variação em y dentro do parênteses e vamos colocá-la ao quadrado. Isto vai ser igual a... Isto é igual a menos 6 menos 6 mais 1. É menos 5 ao quadrado. Isto é menos 6 mais 3. Portanto, mais menos 3 ao quadrado. Mais uma vez, podem ver que a nossa variação em x é menos 5. Decrescemos 5 unidades em x e decrescemos 3 unidades em y. A nossa variação em y é menos 3. Isto vai ser igual à raiz quadrada de 25... A raiz quadrada de 25 mais 9, raiz quadrada de 25 mais 9, que é igual à raiz quadrada de 34. E a questão é... A raiz quadrada de 34 é menor do que 6, maior do que 6 ou igual a 6? Bem, sabemos que 6 é igual à raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 34 é menor do que a raiz quadrada de 36. Posso escrever que a raiz quadrada de 34 é menor do que a raiz quadrada de 36 e que, portanto, a raiz quadrada de 34 é menor do que 6, pois a raiz quadrada de 36 é 6. Como a distância entre C e P é menor do que 6, o ponto P vai estar no interior da circunferência. Se de alguma forma tivessem obtido a raiz quadrada de 36 aqui, o ponto estaria sobre a circunferência. E se tivessem obtido a raiz quadrada de 37 ou outro número maior, o ponto estaria no exterior da circunferência.